Tem um problema com o negócio de internet, tecnologias, como é que você está? Você continua mexendo, tem alguma novidade, você está trabalhando, como é que é essa relação aí? Eu costumo me definir como um entusiasta dessas coisas todas e tenho me colocado também como um apologeta, quer dizer, eu tenho feito a propaganda dessas coisas, tenho anunciado, tenho dito, olha aí pessoal, essas novidades todas, prestem atenção, vamos lá. Agora, eu mesmo sou meio frustrante do ponto de vista do uso dessas coisas. Eu costumo dizer que até hoje eu não sei propriamente ligar o amplificador de guitarra, quer dizer, essas coisas todas, com todos os aparelhos, todas as coisas que tem, enfim, você tem que ligar, mexer, adaptar, ajustar, sintonizar, eu sou meio complicado com tudo isso. Agora, eu venho fazendo uso cotidiano, permanente, na internet, eu entro todo dia para ver, eu troco muito, muita correspondência pela internet, e-mails que eu recebo, que eu mando, eu visito, eu deixei praticamente de ler jornais em casa, sem os jornais de papel, porque eu vou aos sites de jornais, está aqui, de fora, no New York Times, é o país, os jornais brasileiros, e vou a muitos sites, sites científicos, científicos, enfim, entretenimento pouco, eu não vou muito para ver games, essas coisas, eu não uso muito não. Agora, informação e instrução, conhecimento, tudo isso, eu uso muito, é verdade. Banda Larga Pornel, então, esse título veio, o que é? Tóquio? É, Banda Larga é por isso, porque é esse elemento importantíssimo na internet, hoje em dia, na conectividade, na interação, a Banda Larga é que proporciona as trocas amplas de arquivos densos, com velocidade, então, é fundamental, não existe, não pode existir o progresso, o desenvolvimento da internet, sem o aumento da banda, sem a disponibilização dessa banda alargada, dessa banda aumentada, para todo mundo, a universalização desse acesso à banda. Então, a música Banda Larga Cordel, é para falar disso, para tocar nesse assunto, falar de algumas entidades importantes que surgiram a partir da internet, falar das pequenas transformações que a internet vem fazendo na vida dos indivíduos, na vida das sociedades, a importância das redes, a importância dos grandes filtros de busca, todas essas coisas que caracterizam a internet hoje, estão retratadas na música Banda Larga Cordel. E o resto do disco, várias canções tratam, tangenciam esse assunto, enfim. E o Cordel é porque o Cordel é uma forma importantíssima de comunicação popular, não é? Que já vem de muitos anos, é uma coisa medieval, que se espalhou fortemente pelo Brasil, pelo Nordeste Brasileiro, propicia, propicia, viabiliza a expressão, a expressividade de muitos poetas, muitos artistas, muitas pessoas de sensibilidade da vida interiorana, da vida do Nordeste. É uma forma consagrada. Então eu resolvi chamar, e também porque várias canções do disco, como é o caso da própria Banda Larga Cordel, o caso do Ludi Nã, o caso do Conteimento da Morte, o caso do Oco do Mundo, são canções que acabaram, as suas letras acabaram tomando da forma cordelesca. Então essa foi a razão principal por eu ter adicionado ao Banda Larga a palavra Cordel. Se eu vou depois...